Os casos de febre amarela não param de crescer em todo o país. A região sudeste é a mais afetada, principalmente Minas Gerais, estado que concentra cerca de 80% dos casos. Mas por que uma doença que já parecia erradicada voltou a matar e assustar a população? As férias da professora Joversi do Prado Santos Guardia, de 47 anos, no interior de Minas Gerais, teve que ser interrompida. A moradora de Paulínia, no interior de São Paulo, voltou para casa com os sintomas da febre amarela. Após duas semanas em tratamento, Joversi não resistiu. De acordo com o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, já são 70 mortes confirmadas no país. 61 foram em Minas Gerais, 3 em São Paulo. O número de casos de febre amarela sobe a cada dia. 215 estão confirmados em todo o país. 191 são de Minas. Em piedade de Caratinga, interior de Minas, a picada do mosquito infectado levou a vida do lavrador Romildo Afonso da Silva, de 38 anos. Ele deixou a esposa e um filho de 8 anos. Na mesma região, foi confirmada a morte de João Alexandre de Oliveira, de 51 anos. Que febre é essa? O que está causando isso? Já tem muita gente, ele não é o primeiro que aconteceu com ele, já tem mais gente. Está todo mundo assustado. Não é só a gente que está, não. Muita gente assustada. O surto de febre amarela foi registrado no interior do estado, mas nos postos de saúde de Belo Horizonte, a procura pela vacina é cada vez maior. Muitos pacientes do interior de Minas Gerais são trazidos para este hospital aqui em Belo Horizonte. A unidade é referência no estado no tratamento de doenças infectocontagiosas. Atualmente, nove pessoas estão internadas aqui com febre amarela, três em estado grave, no CTI. Além de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, Tocantins e São Paulo também registraram casos da doença. No Espírito Santo, 20 casos foram confirmados e seis pessoas morreram por causa da doença. Entre as vítimas, o pedreiro Albênis da Silva Azevedo, de 33 anos, que morava em Ibatiba, na divisa com Minas Gerais. Até agora, todos os casos são de febre amarela silvestre, quando a transmissão ocorre em áreas rurais. Nessas regiões, a doença é transmitida pelos mosquitos hemagogos e sabetes. Já os casos de febre amarela urbana não são registrados no país desde 1942. Não há relatos atuais da febre amarela urbana, que seria transmitida, por exemplo, pelo Aedes. Não é isso. O que acontece é, um macaco, um animal selvagem contaminado, mais provavelmente um macaco, contamina um mosquito nativo, que então, na eventual ocorrência de uma pessoa, numa região próxima a uma mata, numa área dessa, seria infectada e levaria isso para as cidades. Uma hipótese apontada pela Fiocruz é que o surto de febre amarela teria relação com a tragédia de Mariana. Boa parte das cidades mineiras que registraram casos da doença fica na região próxima ao Rio Doce. Mudanças bruscas no ambiente provocam impacto na saúde dos animais, incluindo os macacos. Com o estresse de desastres e a falta de alimentos, eles se tornaram mais suscetíveis a doenças, como a febre amarela. Os sintomas surgem cerca de três a seis dias após a picada do mosquito. Febre alta, mal-estar geral, dor muscular, náuseas e tonturas. Só devem se vacinar as pessoas que moram nas áreas de risco da doença ou vão viajar para essas regiões. A verdade verdadeira é que o governo esconde a sua impotência ante a gravidade da febre amarela. Febre amarela, desculpe. As providências necessárias não estão sendo tomadas com a vacinação em massa da população. O quadro desse jeito só tende a piorar.